Olha, o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério é uma política de valorização, como o próprio nome diz, instituída desde 2008 pelos nossos governos. E é uma tentativa muito exitosa de fazer crescer o interesse pela profissão e o próprio desempenho profissional. Então, há um cálculo pré-determinado para o anúncio do Piso. O gestor do momento tem todas as ferramentas e, felizmente, o nosso gestor usou corretamente essas ferramentas e sem perda de tempo, porque o prazo realmente é janeiro. Então, o decreto que coloca em 14,9% o reajuste do Piso tem a ver com todas as regras, mas existe um desafio. O desafio existe, porque o governo federal faz a sua parte, que não é apenas anunciar e decretar o percentual de atualização do Piso, mas também há complementos que podem ser feitos, a lei prevê isto, mas há uma resistência muito grande por parte dos governadores e agora de uma maneira mais organizada por parte dos prefeitos, porque a Confederação Nacional dos Municípios está orientando os prefeitos a não seguirem a determinação legal e nacional. Isso é muito ruim, porque vai gerar impasse, vai gerar polêmica, vai gerar conflitos. E existem formas, porque esse Piso é calculado com a possibilidade de, de fato, ele ser implantado. Então, a gente deseja que esse seja um bom início, como foi, do nosso Ministro da Educação e que os governos estaduais e municipais também observem esta lei. Sem essa valorização profissional, a gente não vai conseguir melhorar a educação. E quando eu digo melhorar a educação, eu não me restringo só aos índices. Índice é a culminância de um processo. O processo é que tem que ser pautado, valorizado. E nós estamos com esta necessidade de valorizar esse processo de aprendizagem, o processo de inclusão, o processo de temáticas que precisam voltar a fazer parte dos projetos pedagógicos das escolas. E, sem dúvida, o Piso Salarial é um direito e ele ajuda bastante no alcance dessas metas. E aí E aí